Vamos aqui para o teste do RegTest, que é o RegTest de meu amigo JF, José Figueiredo, está aí o telefone dele, é dos trabalhos mais bonitos que eu já conheci, tratando assim de metal, do alumínio desse bem trabalhado. Aqui dentro está a reguladora da P10, lembrando que a reguladora não precisa desses O-Ring, deixa eu ver se eu acho alguma reguladora aqui, pronto, vou pegar essa carcaça aqui, aqui não vai os dois O-Ring, não precisa desses dois O-Ring, a vedação é feita aqui no pé, com o O-Ring que já vem dentro do copo, tá? Isso aqui é um copo da P35, P15 e você tem na pré-cama da P15 também o uso da M22, lá está o O-Ring lá dentro, cara, é uma perfeição, está vendo o O-Ring lá, esse O-Ring ali que faz a função desses dois O-Ring que vai aqui, não tem esses dois O-Ring? Pronto, ele faz essa função, esse O-Ring que está ali dentro. Esse copo aqui, ó, P35, P15 e também pega o regulador da M22, é um regue teste completo, cara, é o completo. Eu estou usando aqui agora o da P10, o da P10 aqui vai servir para M16 convencional e para P10. Isso é uma reguladora que eu acabei de fazer aqui do P10. Olha a estabilidade dessa reguladora. Por que foi que eu coloquei engatado aqui no meu cilindro? Isso aqui já foi uma forma de eliminar a mangueira para não ter desperdício de ar. Porque o cilindrozinho aqui, ele é pequeno, tá? Ele é pequeno. Então, isso aqui, ele substitui o cilindro original da carabina. Olha a praticidade, principalmente para você que tem bomba. Para você que tem bomba, isso aqui é uma riqueza. É uma riqueza, dá duas, três bombadas, já está cheio, tá? Deixa eu colocar mais um piazinho, que é para a glicerina do relógio descer, ó. Olha essa espuga grandona. Cara, que regulador trabalhando bonito. Esse regulador aqui, aquele inox, né? Aquela P10 antiga, esse modelo antigo aqui. Que para essa P10 aqui para as outras, não muda nada. Só nada, nada. Só a reguladora dessa aqui que é melhor. Está aqui a carcaçada dela todinha. Eu vou tirar ela daqui, ó, do cilindro. Eu vou tirar ela aqui, ó. Tá, eu vou fechar meu cilindro. Eu vou expulgar aqui, ó. Aqui, como eu estou com uma mão só, deixa eu apertar a pausa aqui para mim tirar o regue teste. Pronto. Tirei aqui o regue teste. Continua cheio, porque o cilindro está cheio. Elimina fio probe. Está vendo, ó. Isso aqui é esse bico forte. Tá, olha aí, ó. Você viu que a pressão já caiu, porque o cilindro é pequenozinho. Mas isso é uma maravilha, cara. Está vendo, ó. Já secou. Show. Show. Uma maravilha esse aqui, ó. Uma riqueza, uma riqueza isso aqui, ó. Pesada. Um trabalhão pesado, porque ele é robusto. Tem qualidade. Jamais aqui, nunca vai ter perigo de estourar. A espuga dele é grandão, ó. Não tem perigo de você escapar da sua mão. O manão dele também é o Ica, em bar. Tá? Cara, eu... O trabalho, rapaz, é testado e aprovado. Já apresentei, mas não canso de apresentar. M16 e P10. P15, P35 e o adaptador da M16. E da M22 também. E aqui é HPA. Está vendo? Para HPA. E se quiser usar para a cama original também da M16. Está aqui o adaptador. Certo? É o que me precisa. O da M22 já está tudo aqui incluso. Só está faltando a PR900, que a gente vai desenvolver para a PR900. Aqui, meu campeão, é uma M60. Pela minha primeira vez em minha vida, eu desmontei uma M60. Olha o tamanho desse martelo. Está doido. Está aqui desmontado. Tanto parafuso, tanto parafuso, que eu nem sei onde é que vai mais. Eu vou ter que pedir ajuda dos universitários para me montar essa bicha de volta aí. Está ali um pedaço para tudo quanto é lado. A M60 aqui. Aqui é a M22, nosso campeão. Eu estou esperando chegar o side-left dela e o sobrecano, que eu mandei fazer o adaptador. E nem precisou. Porque eu uso o copo da P35. A mesma pré-cama da P35, rosca e da M22. Agora eu estou completo. Tá? O videozinho. Eu ia até mostrar para vocês ali. Vou mostrar assim a metade. Para não ter perigo de ele encostar a monetização. Ou sobrecano silenciado. Gostei do detalhe. Aqui não vaza ar. Aqui não tem perigo de escapar ar. Porque aqui tem uma oringa. Mal é um pouco. Dois dedos e ele fica um pau. O cano fica aqui. Olha onde o cano fica. Tudo para frente é sobrecano silenciado. Muito bom. O supressor da P35 também está para chegar essa semana. Eu tenho o da M22. E tenho o da P10 também. Certo? Minha filhinha brincando aqui. Aqui, ó. Certo? E já tem outros protótipos melhor do que esses. Nós já temos outro protótipo melhor do que esse. Mais desenvolvido. Que abafa mais. Olha o seu próprio também que ele fabrica. O cara é muito bom. O cara é show. O cara é topado. Dou para dar os parabéns para o meu amigo do Figueiredo aí. O recto teste eu acabei de testar. E já está mais do que testado. Parabéns. 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 Certo? É isso aí. É isso aí. Vou terminar de montar a P10. Já estou sábio feito pelo que vi. Certo? Está na pressãozinha bacana ali que o cliente quer. Trabalhar com a velocidadezinha baixa. É isso aí. Deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês como é que funciona. Pera aí. Deixa eu estabelecer. Uma mão só é ruim, rapaz. Olha aí. Como eu falei para vocês que não precisa usar o o ring da lateral. Não precisa. Está aqui as 2 sem o ring. A reguladora da P10 ou da M16 são as mesmas. E aqui dentro está o o ringzão lá no pé. O que faz toda a função de vedamento. Aí. Você compra um recto teste que serve para 2 carabinas. Compra um recto teste aqui que serve para 2 carabinas. É um espetáculo, cara. Muito bom o trabalho dele aí. Muito obrigado, meu amigo. Estamos junto. Espero que vocês gostem do trabalho, rapaz. Venha valorizar o trabalho de quem trabalha bem feito. Supressores, fabricantes silenciados. Supressores, fio probe. O cabaí é topado. Testado e aprovado. Estamos junto. Um abraço para o meu amigo aí. Eu peço a todos vocês, cara. Que ajudem o nosso canal a desenvolver cada vez mais. Sou feliz por ter vocês como seguidores. Se vocês não é um seguidor, vocês são um amigo. Que sempre está comigo ali tirando dúvidas. Sempre que eu posso estar respondendo vocês. Isso é muito importante. E muito obrigado. Se inscreva com a gente aí. Se o seu amigo gostou do conteúdo, compartilha lá com ele. Tá bom? Um abraço no coração de vocês. E até o próximo vídeo aí. E aí vamos. E aí underscore...